Bom, minha gente, eu estou aqui em Triunfo. Triunfo já foi um grande produtor de café, ó. Triunfo fica em cima de uma serra. Tá vendo aqui a extensão? Serra é muitíssimo. Aqui tem o Pico do Papagaio, que é o ponto mais alto do Nordeste, né? E eu vim aqui conhecer uma experiência de Gabriela. A Gabriela tá ali, ó. Gabriela tá investindo agora no café. O secretário Romério da Agricultura tá ali com ela. Nós vamos mostrar aqui como é que está a experiência aqui, ó. Aqui é o café já começando a dar sinais de vida aqui em Terras de Triunfo. Gabriela, você veio de que área, Gabriela? Eu sou fisioterapeuta. Fisioterapeuta. E resolveu investir em café por quê? Depois da pandemia, a gente procurou uma outra forma, tanto o financeiro quanto a questão de ficar esse tempo da pandemia tão parada e tão isolada. Então, eu fui pra área da agricultura. Tinha um sítio aqui em Terras de Triunfo e a gente viu que o café, ele teria tanto um bom retorno histórico quanto financeiro. Qual é a área que você tá produzindo hoje aqui? Aqui a gente tem seis hectares de produção já plantada. Qual o tipo de café? O Catucaí 785 Bar 15 e o Catucaí 2SL. Esse é o que se dá melhor aqui na região? Sim, já foi feito a experiência e ele deu uma produtividade muito boa. Bom, e lá no passado, qual era o tipo de café que se dava bem aqui em Terras de Triunfo? Aqui a gente tinha o Típica, que é a cultivar da nossa região, né? O Típica. Agora, esse aqui é o orgânico ou é o café... Como é que se diz? Super normal? Como é que ele fala, vocês falaram hoje... O café tradicional. Esse café aqui já é um orgânico e a gente tá trabalhando pra que ele seja no futuro especial. Então, não só a cultivar, mas a gente tem que investir no manejo, tanto da área plantada, quanto no manejo do pós-colheta, que é tão importante quanto o plantio. No pós-colheta, que a gente vai dar a finalização do café. Romero, como é que tá Triunfo hoje em termos de café? No passado, ele já teve uma área maior do que essa, ou agora você acha que tem mais prosperidade? Bem, Magno, nos anos 70, 80, aqui a produção de café de Triunfo era muito alta. Muito altíssima, que isso aí passou dos descendentes. Aí foi se perdendo ao longo dos anos, devido às secas, mas agora a gente tá retornando aqui. Desde o ano 2017, a gente tá trabalhando com um grupo de agricultores. A gente começou com um grupo de 12 agricultores e agora tá em 20. Trabalhando essa questão da retomada do café aqui no município de Triunfo. E isso a gente precisa, tá trabalhando aí em conjunto com várias organizações. Tem o SEBRAE, o Governo do Estado e a Prefeitura. Isso trabalhando juntamente com os agricultores. E retomando essa cultura do café aqui de Triunfo, que já foi muito forte. E agora a gente tá retornando. Isso a gente tá trabalhando com o café especial. Já tem comprovadamente café especial em Triunfo. Entre 85,5 até 87 pontos dos nossos agricultores. Quatro agricultores puderam apresentar isso com certificado. Isso a gente vem fortalecendo a agricultura familiar aqui do nosso município. Com essa cultura do café aqui no nosso município. E como é a aceitação do café de Triunfo no mercado? No mercado tá totalmente aceito aqui no nosso município. Ultimamente, na semana passada, entre os dias 19 a 23, a gente fez um evento, um lançamento da safra do café de Triunfo 2020-2021. A gente apresentou lá na capital pernambucana, no Recife. O primeiro dia foi na CAF e o segundo dia no SEBRAE. E isso a gente pôde apresentar a retomada do café aos pernambucanos e também ao Brasil. Que Triunfo ainda tem essa cultura do café. E vai ter um evento importante nos próximos dias aqui, né? Com certeza. No dia 27 de novembro, a gente tá se programando aí juntamente com o SEBRAE e o Governo do Estado pra que a gente faça um evento aqui no Triunfo Café na Praça. Você que é internauta, você que queira conhecer Triunfo, venha conhecer nesse dia. Dia 27 de novembro, no sábado, você pode vir fazer sua reserva aqui na nossa cidade e presentear a gente aqui no nosso município com essa... com sua presença. Tomando o café de Triunfo. Tomando o café especial. Especial.